Checap no rádio. Checap no rádio, hoje recebendo o médico geriatra do doutor Belizio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, doutor, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, internautas, uma satisfação participar mais uma vez do seu programa, Panorama 95, o programa de maior audiência na Rádio Rural, então é sempre uma satisfação e um prazer. A dor é um sinal de que há alguma coisa errada no nosso organismo, né? E na terceira idade a dor incomoda muito mais? A dor é considerada um quinto sinal vital, a gente quando vai ver um paciente, isso serve até para o ouvinte, quando a gente vai ver se um paciente está bem, o que a gente vê? Seus sinais vitais, vê a pressão, a gente vê o quanto ele está respirando, se ele está respirando bem, se ele está respirando mais acelerado, que é a frequência respiratória, vê se tem pulso, se o pulso está batendo, se aquele pulso está acelerado, se aquele pulso não está acelerado, vê a temperatura, se a temperatura está alta, se a temperatura está baixa, e a dor, Marcos, é considerada hoje um quinto sinal vital, se o paciente tem dor ou se não tem dor. A terceira idade é marcada até por um estereótipo da idade do condor, né? E a dor tem sido subvalorizada nessa faixa etária, as pessoas têm dor e acham que, e caem naquele mito, que a gente já até desfez aqui o mito de que tudo é da idade. E, na verdade, a dor é um sinal vital e, como sinal vital, ela tem que ser tirada. A dor é causa de diversos desfechos negativos, ou seja, o paciente que tem dor, ele tem todas as outras doenças piores. Então, se é um paciente que tem dor e tem doença no coração, esse paciente vai evoluir mais desfavoravelmente, de forma mais negativa. O paciente que tem dor e tem problema de depressão, ele vai evoluir, a depressão dele vai ser mais difícil de tratar. Então, o paciente que tem dor, o paciente idoso, que é comum ter dor, e aí eu não estou especificando a dor, ele pode ter dor, a gente vai falar dos principais tipos de dores, mas o paciente que tem dor é um paciente que tem que ser tratado, e a dor, da mesma forma que quando vê um paciente com a pressão alta, a gente tende a tratar porque sabe que se a pressão continua alta vai dar algum problema, mas a dor também tem que ser tratada de forma obstinada. Ninguém deve, ninguém merece viver com dor. É tanto que quando a gente fala de cuidados paliativos, aqueles cuidados ao fim da vida, dar conforto e dar dignidade é viver sem dor. Então, temos que tratar, os pacientes têm que relatar dor. Não, essa dor do meu joelho é por causa da idade, essa dor da minha coluna é por causa da idade. Não é. Pode até ser, mas tem que ser tratada. E isso qualquer dor, no caso, merece e tem que ter o tratamento? Merece a abordagem, como qualquer sinal vital, ela deve ter ser prioridade. Se o paciente relata na consulta do dor na coluna, as dores osteomusculares, as dores de osso, elas são as principais causas de dores, e os pacientes confundem que tem que conviver com aquela dor. Não, eles têm que conviver sem dor. Então, a gente tem que buscar tratar a dor. Busca a causa, não, é uma dor por artrose. Então, a gente vai buscar tratar a doença e vai tentar modular essa dor, diminuir, para que ele possa viver sem dor. É uma questão até de dignidade, ele viver sem dor. Tudo bem, ele veio para a consulta para tratar uma insônia, mas essa insônia pode estar sendo atrapalhada pela dor. Passa o dia todo com dor, à noite não dorme com dor, fim da perdendo o sono. Agora, na terceiridade, a artrose, por exemplo, é uma das principais dores? É a principal. Não é a dor que mais preocupa, por exemplo, toda dor preocupa, mas não é uma dor cardíaca, que pode, uma dor no peito, que você tem que procurar tratar o mais imediatamente possível. Mas é uma dor que limita, é uma dor que deixa o paciente sem conseguir fazer suas atividades cotidianas, como, por exemplo, ir no banheiro, ir na rua, a dor osteomuscular, a dor da artrose. O que é a artrose? A artrose nada mais é do que o desgaste da cartilagem. A gente tem uma cartilagem, todos os ossos da gente tem uma cartilagem, uma espécie de lubrificação, uma espécie, uma superfície do osso para ela poder se articular, para a gente poder movimentar, ela é lubrificada. Então, a artrose é uma doença que essa cartilagem é desgastada, ela é destruída ao longo do tempo. E esse osso, ao invés de ter essa superfície lisa para poder deslizar e movimentar, ele começa a deslizar osso com osso, a gente assim diz, e osso com osso, sem nenhuma proteção, começa a criar um processo inflamatório e dor local. Como é que a gente trata? Muitas vezes, Marcos Danta, muitas vezes não, eu não gosto, é dizer, na maioria das vezes, a gente tem que tratar essa dor associada ao tratamento da osteoartrose. Por exemplo, a gente indica fisioterapia, fortalecimento muscular, a gente orienta se tem necessidade de cirurgia, faz um medicamento ou não, faz um medicamento para combater, para retardar a velocidade com que essa artrose anda e faz um analgésico, faz uma dipirona, faz um paracetamol, faz algum medicamento que vá modular a dor naquele paciente, desde que ele saia sem dor, está certo, ele vai tratar a osteoartrose ao longo do tempo, ao longo de um ano ou dois na fisioterapia, mas ele tem que sair com algum medicamento para dor. As pessoas até, não, mas reumatismo, que eles chamam de osteoartrose, o reumatismo, o reumatismo não tem cura, mas tem controle. A gente convive, se a gente não convive com a seca, a gente não convive com a hipertensão, tomando medicamento, a hipertensão não tem cura. Esse estigma de que não tem cura, a artrose deve ser caída por terra. O que eu oriento pelo rádio é que nenhum idoso, e aí é uma recomendação muito forte, inclusive da sociedade de geriatria, que tem enviado algumas recomendações para o cuidado com os idosos de não usar anti-inflamatório. A gente falou no programa passado sobre a automedicação. Então, anti-inflamatório de clofenaco, piroxicano, mesolide, buprofeno, esses são anti-inflamatórios terríveis para o idoso. Eles causam efeito no estômago, pode causar uma úlcera, sangrar. Eles causam efeito no rim, o idoso tem um rim, é muito vulnerável, e um comprimido, dois ou três, podem levar o idoso a insuficiência renal e ele terminar fazendo hemodiálise, ou ele pode ter um problema cardíaco, piorar uma insuficiência cardíaca, aumentar uma pressão. Então, anti-inflamatório é inimigo do idoso. Vai tratar a artrose, tem que tratar com analgésico, fisioterapia, gelo e outras coisas mais que a gente, outros planos terapeutas mais que a gente pode envolver. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte no nosso WhatsApp, 988-77-5550. A nossa ouvinte, ela se identificou como neta, né? E ela pergunta o seguinte, Dr. Belizio, ossos estralando é artrose? Agradecer a pergunta de Dona Neta. Ossos estralando, crepitando, que a gente chama, muito provavelmente é artrose. O que a gente tem que diferenciar na artrose é se ela é sintomática ou não. Se ela é sintomática, qual o principal sintoma? É o que a gente está falando, é dor, é limitação da articulação, é inchaço. Mas joelho crepitando, joelho estralando, é um dos sinais de osteoartrose. Pode ser outra coisa, mas na terceira idade estralou o joelho, provavelmente é artrose. E aí deve ser iniciado, mesmo sem sintomas, o tratamento fisioterapêutico, o tratamento com algum medicamento que possa modificar o curso dessa artrose, que retarde essa artrose mais para frente. e se tiver crise de dor, tratar a dor em qualquer cenário, de dor osteomuscular, dor de cabeça, dor na barriga, dor em qualquer lugar do corpo, tem que ser abordado como prioridade de vários outros problemas. Não esquecer, não deixe seu paciente. A gente sabe que tem muitos alunos escutando, a gente sabe que tem profissionais de saúde, profissionais de saúde que ouvem o nosso programa, e a recomendação é da gente não deixar o paciente ir para casa com dor. Mas toda dor, ela tem cura? Ela tem tratamento no caso? A gente só não consegue tratar a dor da morte. A dor da morte é uma dor incurável. A dor da consciência também é uma dor incurável. Mas dor física, Marcos, é uma dor tratável. Nem que a gente tenha que lançar mão de analgésicos potentes. A gente tem analgésicos muito potentes. O tratamento da dor crônica é um tratamento que envolve simples, analgésicos simples de pirona até analgésicos potentes como fentanil que a gente pode utilizar. Em pacientes com câncer, com metástase óssea, ou pacientes que tem dor oncológica intensa que tem que usar morfina, ele pode até necessitar disso, mas a dor, a gente consegue reverter esse quadro de dor. A gente sabe que à medida que vai aumentando a quantidade de remédios, efeitos adversos vão aparecendo. Mas que dor a gente tem sim, como tratar. Nosso ouvinte pergunta, doutor Beliz, estresse correria do dia a dia, afeta o hormônio e assim os rins? Espera aí, o hormônio? Ele colocou assim, estresse correria, afeta hormônios e os rins? Sim, os hormônios e os rins, perfeitamente. O estresse nada mais é do que uma resposta inadequada, uma resposta, super resposta, uma super resposta, uma resposta a uma situação que requer mais, como é que eu posso dizer, mais preocupação. Então, estresse nada mais é do que um aumento, uma diminuição no seu limiar de controle emocional. O estresse é tido também como ansiedade, a pessoa que está muito ansiosa, ela tem um nível de estresse alto, uma pessoa que tem muita irritabilidade, é considerada um estresse alto. Eu acho que seria bom até um tema, estresse no idoso, ele tem muita irritabilidade, ele se preocupa muito. Mas o estresse aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, cortisol, que é um marcador de estresse. O estresse aumenta a produção desse cortisol. E o cortisol alto, ele é muito deletério a longo prazo, por isso que o estresse, ele deve ser combatido, porque esse cortisol alto, muito tempo, ele causa problema no coração, causa problema no rim, causa problema no corpo todo. E ele acelera envelhecimento, ele aumenta risco cardiovascular, a pessoa tem mais risco, afeta tudo. Então, combater o estresse, combater o cortisol cérico, é uma medida de qualidade de vida, é uma medida de que você vai ter mais longevidade, vai viver mais, e vai viver com menos problemas. Doutor Belizio, a pergunta agora vem da nossa ouvinte Marli, ela conta que sente muitas dores nos seus ossos, está pesando 130 quilos, pode ser consequência do peso? Pode até não ser de imediato, o peso está causando aquela dor, mas o peso foi o responsável, provavelmente ela tem dor aonde? Ela explicou. Dor. Tem dor. É, uma pessoa que tem um peso acima do que o corpo dela consegue sustentar, a nossa estrutura óssea, ela é preparada para um nível de peso, a gente tem uma estrutura óssea. Quando esse peso está acima do normal, e por muitos anos, ou seja, ele começou a ter obesidade, fica acima do peso desde cedo. Então, há um impacto nas articulações, principalmente as articulações de quadril, de joelho e tornozelo, que é onde sustenta o nosso corpo, é maior. Então, a artrose, a obesidade é um fator de risco para a artrose, principalmente de membros inferiores. A gente sabe que a artrose é uma doença que tem um componente genético, hereditário. Quem tem artrose na família, pode até ter um risco maior de ter artrose, mas a pessoa que tem fatores de risco, como a obesidade, ela desenvolve artrose mesmo sem ter fator de risco. Possa ser que não seja a causa dela estar com dor agora. Por si só, a obesidade não diminui o limiar de dor, não deixa ela ter dor mais fácil, como, por exemplo, o estresse. A depressão, o paciente tem uma percepção de dor totalmente diferente, ele fica mais vulnerável. Qualquer dozinha é uma dozona. Mas a obesidade, sem dúvida, é um fator de risco para a principal causa de dor no idoso, que são as dores osteomusculares. Nosso ouvinte, Maria do Céu, lá do Sítio São Francisco, pergunta, Meu filho tem 20 anos e reclama de dores na coluna, descendo para as pernas. Ele toma muito diclofenaco. É certo ou errado ele ficar tomando esse medicamento por conta própria? Por conta própria não é adequado. O diclofenaco é um excelente anti-inflamatório, mas ele tem muitos efeitos adversos. Ele é muito tóxico para o estômago, ele é muito tóxico para o rim, e ele é muito tóxico para o coração. Tem um problema na coluna, e essa característica da dor descer para as pernas num paciente jovem, tem que se investigar alguma causa de discopatia. Será que não é uma hérnia de disco? É uma causa importante de dor na coluna. Pode ser má postura, pode ser um desvio na coluna, e mais raramente pode ser uma artrose. Então, uma investigação com um raio-x, uma tomografia, um próprio exame físico, examinar o paciente, a gente pode descobrir a causa. Descobrindo a causa, o tratamento é melhor, o tratamento é mais eficaz. O que não pode é ficar tomando medicamento, mascarando a dor, e sem buscar uma alternativa de tratamento definitivo. Paciente jovem, se tem um problema detectado em algum exame, se a gente consegue dar esse diagnóstico, a gente consegue tratar. Não pode ficar tomando, se automedicando e se enganando. Toma aquele anti-inflamatório, dá uma melhorada ali, e depois volta de novo. Se ele não reeducar a postura, se ele não tratar a hérnia de disco, a escoliose, ou mesmo a contratura muscular que ele tenha, às vezes dor na coluna, Marcos, você falou de estresse, pode ser uma causa só de uma noite mal dormida. Você não relaxa bem a estrutura que controla a nossa coluna, que sustenta e tem dor de coluna. Se tiver um estresse, noite mal dormida, insônia no caso, se tiver qualquer problema estrutural, qualquer lesão estrutural, tem que tratar. Orientação, evite o diclofenac, busque auxílio para tratar de maneira definitiva. Nosso amigo Tiaguinho Santos, ele coloca o seguinte, pedi para destacar que também existem dores fisiológicas e benéficas, como por exemplo, algumas dores sentidas no esforço ideal da prática de exercícios físicos. Tiaguinho puxa um pouquinho para a área dele, que é questão de exercícios. São as dores por depósito de ácido lático, aquela dor benéfica. Tem uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte, doutor, eu tenho escoliose e as dores na coluna descendo para as pernas, seria consequência da escoliose? Dor descendo para as pernas? Pode ser, Barco, se assim, o que é a escoliose? A escoliose é um desvio na coluna. A coluna, ela tem alguns desvios fisiológicos, mais anteroposteriores, mais de frente e para trás, assim vamos dizer, mas ela tem um desvio de lado, não é normal. É a coluna com desvio, escoliose, e essa coluna com desvio, ela altera a dinâmica do organismo, ela altera a dinâmica da postura e ela necessita de tratamento. Descer para as pernas uma escoliose pode acontecer, mas tem que se afastar de outras causas de dor que desce, principalmente na parte posterior da perna, que a gente chama de dor ciática. Essa dor geralmente é por compressão de alguma raiz nervosa e ela via de regra, ela é causada por alguma doença, mas que requer um cuidado mais a longo prazo para evitar de que esse movimento da perna não seja perdido. Escoliose pode sim causar dor e dor que desce para a perna, mas essa dor tem que ser investigada de forma a confirmar que só é escoliose. Doutor Belizio Neto, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e vamos cuidar da dor dos nossos pacientes. É uma questão de qualidade de vida, é um quinto sinal vital e é um marcador de boa evolução em qualquer doença, é o paciente viver sem dor. E os pacientes que estão nos ouvindo, os filhos, os netos de idosos que reclamam com dor, saibam que ele está vivendo em más condições, porque a dor é um péssimo sinal de qualidade de vida. Meu muito obrigado e se Deus quiser, na próxima terça estaremos aqui.